E por falar na chuvinha, a gente vai voltar a falar sobre ela direto agora com o Lucas Barbosa. Lucas, ainda tá chovendo aí? Deixa eu ver. Eita! Michele, graças ao Pai Eterno, está sim, viu? É pra glorificar de pé e pé, a gente já está. Então vamos glorificar. Continua aqui um pouco mais tranquila, mais mansa, né? Mais no início do jornal, a Camila Rodrigues entrou. A chuva estava mais intensa, mas agora ela está um pouquinho mais tranquila. Mas eu volto também pra deixar alguns alertas. alertas importantes da Defesa Civil. Porque com esse período de chuva que começa agora, os motoristas precisam ficar atentos à pista escorregadir, por causa do óleo ali, muito tempo sem chover. Outro detalhe também diz respeito a carros estacionados debaixo de árvore. É preciso ficar atento. A partir de agora, evitar ao máximo, porque tem previsão de chuva forte e aí é um risco das árvores caírem. Portanto, fica aí esse alerta pra todos, também o da economia de água, né, Michele? Não é porque tá chovendo que a gente vai começar aí a desperdiçar água. Mantenha assim. Verdade, Lucas. Dicas importantes. E nada de lavar calçada, porque choveu um pouquinho, gente. Obrigada, meu querido. Uma ótima tarde.